Música 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 Muito obrigado É um grande prazer para nós estar aqui para tocar para vocês hoje Nós vamos tocar música de muitos mestres de jazz Vamos tocar músicas de grandes mestres do jazz em toda a história da música em toda a história da música Muitos estilos diferentes Vamos começar com uma peça composta por Miles Davis Vamos começar com uma peça composta por Miles Davis Chamada Milestones It has been arranged by Mr. Chris Crenshaw O arranjo de Chris Crenshaw Esperamos que vocês gostem Aplausos 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 Música 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 Their scholarship. And their beautiful personalities. Mr. Ari Colares on the percussion. Nela Provetta. And the reeds. Thank you. Legenda Adriana Zanotto 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 E this is a story Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto